Esse rapaz ficou seis meses atrás das grades. Dá um tempinho que você tá fazendo agora, para pra assistir essa reportagem. Eu acho que ficar um dia preso injustamente deve ser terrível. E seis meses, 180 dias. Ele foi solto, esse jovem, que foi preso por um crime que não cometeu. Esse é o rapaz que foi preso. Tem um momento do encontro? Pode me dar o vídeo do encontro? Ele foi acusado de roubar a moto. Só que a moto era dele. O Vinícius é vendedor, trabalhador, tem 21 anos. Ele falou, não, a moto é minha. Não, não, aqui consta roubo. Cana, seis meses atrás das grades. E a burocracia, a demora para ele conseguir provar que ele é inocente. Olha o encontro, o reencontro com a família. Ele chora, ele se desespera de saudade. Olha a família abraçando. O abraço mais gostoso que ele já teve na vida. Olha isso. Mãe, eu fiquei preso injustamente, a moto era minha. Seis meses para consertar um erro. A reportagem completa, ele vai falar. Roda a reportagem. O motivo da prisão de Vinícius nunca mais saiu daqui. A família preferiu deixar a moto parada em casa até provar que o jovem é inocente. Ele estava com um amigo de 17 anos. Dois foram confundidos por policiais militares com ladrões de motos. Essa moto que a gente foi acusado, a gente sequer viu a cor dela. Mas a que a gente estava usando no dia é minha. Minha moto. Você comprou? Eu comprei. Estava no seu nome? É, está no nome de uma tia de um amigo meu. Não foi fácil provar a inocência. Ele ficou seis meses preso no centro de detenção provisória do Belém. A injustiça que você estava carregando ali, sabendo que você não fez, estava cometendo por algo que você não fez. Acho que isso que doía mais. Você chorou? Com certeza, hein? Pelo menos um meizinho eu fiquei só chorando, noite e dia. O amigo ainda está cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa. Eu creio que a irresponsabilidade deles foi demais, né? Sabendo que estava colocando dois jovens inocentes, presos, perdendo uma parte da vida. Porque eu perdi uma parte da minha vida. A prisão do Vinícius foi numa rua aqui do Campo Limpo, bairro da Zona Sul de São Paulo. Ele tinha acabado de sair de uma festa na casa de uma vizinha, quando foi abordado e levado para a delegacia. Eu expliquei, tentei falar, porque a gente parou para tentar falar com um amigo. Expliquei tudo do jeito certo, falei a verdade, só que infelizmente não tive chance. Um dos advogados de Vinícius é ligado a grupos de defesa dos direitos humanos. Ele encontrou várias irregularidades no alto de prisão e até no boletim de ocorrência, que não tinha a versão nem a assinatura da vítima. Ela não registrou o suposto roubo da sua moto. Além disso, a vítima em nenhum momento compareceu na delegacia de polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a abordagem policial foi legítima e que não houve irregularidade. Mesmo assim, o ouvidor das polícias acompanha o caso. O que eu posso dizer como ouvidor é que todo o procedimento que será instaurado, nós vamos efetivamente acompanhar. Agora, Vinícius anda para todo lado com a prova de que não é um fugitivo. Quer voltar a estudar, fazer faculdade na área de administração e vendas. Pretende ainda desenvolver outro talento que descobriu quando estava preso. Na cadeia, ele compôs 15 músicas. Letras que deram força para superar os piores dias da vida dele. Deus nosso Senhor, ele que não me abandona. Gente, triste demais, né? Que bom que ele tem fé e Deus o ajudou, o consolou nesse momento de dificuldade. Agora, deixa eu pedir uma coisa para a Justiça, para a Secretaria de Administração Penitenciária, para a Secretaria de Segurança Pública, que vocês unam esforços agora para limpar o nome desse menino. Porque a gente estava conversando agora aqui fora do ar. Vão pesquisar. Se tiver lá qualquer ocorrência no nome dele, tem gente que não dá emprego, infelizmente. As pessoas olham, opa, esse aí já passou, e ele passou injustamente. Por favor, façam isso. O garotinho não fez nada, a moto era dele. Infelizmente, as pessoas têm preconceito, as pessoas têm. E aí, o Lombardi, a moto era do cara. Tudo errado. A abordagem foi errada, o flagrante foi errado, a denúncia do ministério foi errada e a decretação da prisão foi errada. Tudo errado.